Lá vem ele, a batida fica de novo na barreira, voltou pro Cicinho, dividiu o Luciano Henrique agora, o goleiro tá fora do gol. Luciano Henrique tem passando o Geilson lá na direita, o goleiro não tá no gol. Basílio, tem o Geilson passando, bola pra ele, recebeu dentro da área, a batida! Gol do Santos! Geilson amplia, cena rara, um time consegue aproveitar a ausência do goleiro Rogério Sane, que foi, bateu a falta na barreira, o Santos deu o bote e armou bem, articulou bem o contra-ataque, apesar da presença do Renan ali, na função de último homem praticamente em cima da linha, Geilson bateu forte, bateu alto, 2 a 0. Da área marinha acompanha, vem a batida! Gol!